Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, fazendo um videozinho especial pra vocês ali A gente só vê que a gente não tá com caminhão na estrada, né, mas pensa, ah, então só de boa Não, galera, nunca trabalhei tanto, nunca tive tão pouco tempo pra mim como agora, né Hoje aproveitando que a Gabriela tava em casa, pegamos o caminhão dela pra fazer um frete Agora já são 9 horas da noite e nós estamos aqui, ó, na frente de uma casa aqui na rua Fazendo um, puxa, fala, né, um rasgalô Então, aí na força de tarefa, aproveitar o caminhão que trouxe esses expositórios, hein Ah, expositórios do açougue, né Vamos aproveitando a rampa deles, ó, pra colocar em cima, né Daí eles basculam, daí colocamos lá na traseira do caminhão lagado, ó Olha aí, gente Depois o pessoal vê o caminhão tá parado na frente de casa, esse aqui nunca para, esse aqui trabalha bastante O caso o meu, né, o meu tá parado, chave geral desligada, mas por uma boa causa, né Então não corre danado aí, mas olha, Deus tem dado tantas bênçãos em nossa vida Que se for falar pra vocês aqui, passaria dias e noites, galera, sabe, é só gratidão E aí Eu tô falando com eles, até se eles não conseguem Descer com nós pra mudar desse lado a gente vai descer, né Pegou, Rodrigão? Pegou, Rodrigão? Foi embaixo, a hora que eles levantaram Embaixaram, pegou a mão dele em cima do baú Lá no baú, embaixo Ali, tipo, no centro da mão agora Eles baixaram o negócio Nossa, que se frio aí, né? Uma coisa, né? Uma coisa, mas Muito bem, pesada Muito bem Aí, gente, já saímos aqui, né? E Rodrigo, meu compadre Buscou a mão ali E roscou a mão embaixo do caminhão Acabou cortando os deditos Matheus correu para o hospital com ele E agora a Gabi vai me deixar na esquina ali Também estou levando o celular dele A documentação Meu compadre é lutador, açougueiro Lutador, mas o homem desmaiou Nós ficamos rindo, mas Sabe, gente, vamos se rir de pavor Porque o bicho velho é forte É lutador Uma coisa assim E lida com sangue ali, né? Mas a dor Adrenalina Agora é Já desci Eu já desci no meio da rua Ai, gente Comédia Comédia Foi no hospital, né? Matheus Matheus veio de carro Levar o celular do meu compadre A documentação Fazer um curativo, né? Nada de grave Mas é sempre importante É, gente Quase uns horas da noite Aí, ó Agora vamos tirar É alto, né? O caminhão da Gabi mesmo Baixadinho, ó A altura Nossa, frio Entrou frio Amassou antes Tem alguém lá dentro? Tem alguém lá dentro? Olha o motor, olha o motor Olha o motor Vini, se a caneta subir lá Pra ajudar ele lá em cima, Vini Porque lá tem a parte do motor É mais pesada Cuidado, meu filho Quem não dá tempo de voltar pra trás É aquela parte, não? O motor tá lá, né? A risada do Timinho, meu irmão Cuidado, meu irmão Ó, cuidado, meu irmão Cuidado, cuidado, tá bom Sirene é de saudade Mas que vem eu vou fazer uma viagem Quando tiver organizado eu vou fazer uma viagem Valeu Esse é um expositor de carne e fridoria pra açougue É um armário de pão Foi bem pior Nossa, saiu de 11 pessoas Guia aí, Timinho Pode vir Tava guiando, bateu na gono Olha o Vini batindo O Thiago me dá um apoio moral Esse aqui é o meu filho, gente Que eu não sei o que tá mais alto Ele não gosta de aparecer em fotos e nada Esse Ele não gosta Se ele virar ele já se esconde Amor, vai ter que ligar pro... Pro senhor Jalmin Pra ele fazer a instalação ali que falta Chega no chão Valeu, muito bem Aí, agora pode virar Rê, tá mais alto Rê, te alejo Rê, te alejo Rê, te alejo Tchau.